Prefeito de Viamão morre por Covid-19. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. O prefeito em exercício de Viamão, Valdir Jorge Elias, o russinho de 66 anos, morreu nesta quarta-feira após complicações decorrentes da Covid-19. Ele estava internado no hospital de Viamão desde o dia 15 de julho, depois de testar positivo para a doença. O político teve parada cardíaca durante a madrugada e, diante da gravidade do quadro, precisou ser entubado por volta das 5 horas da madrugada. Entretanto, não resistiu. Russinho, que assumiu em 12 de fevereiro após o titular do cargo, André Nunes Pacheco, ser afastado por suspeita de envolvimento em um esquema de fraudes, foi a 45ª vítima fatal do coronavírus na cidade. O último boletim divulgado pela prefeitura, através de dados fornecidos pelo governo do estado, registrava 481 casos confirmados de Covid-19 e 93 recuperados. Na página do Facebook do prefeito, familiares se manifestaram com muito pesar e tristeza. Agradecemos imensamente as orações e pelo grande homem que foi, temos a certeza de que estará descansando ao lado de Deus. Sentiremos saudades do pai, marido, avô e amigo de todos. Não há palavras para descrever o quão importante foi na vida de todos nós. A cidade perde um grande político e a nossa família perde um grande exemplo de homem. Em nota, a prefeitura lamentou o falecimento do prefeito e decretou luto oficial por três dias. O presidente do MDB do Rio Grande do Sul, Alceu Moreira, lembrou em nota oficial momentos marcantes que estiveram juntos. Ele disse, Valdir Jorge Elias nasceu em Porto Alegre em 1954. Com 12 anos, ele se mudou com a família para Viamão, onde construiu sua carreira política. Ele era casado, pai de seis filhos e tem quatro netos. Em Viamão, Rucinho conquistou três mandatos como vereador, 1988, 2008 e 2012. Em 2010, ele foi presidente do Legislativo Viamonense. Nos anos de 2013, 2014 e 2015, foi secretário municipal de obras e serviços públicos. Comunicamos o falecimento do prefeito de Viamão, Valdir Jorge Elias, o Rucinho. Música 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 Música